Música Ali tem escadaria onde o pessoal senta para bater um papo, tirar uma foto Na parte de baixar a bilheteria do TKTS, onde você compra o ingresso para o Showsha Brothers Música É isso ai, é aqui que eu moro galera É aqui que eu moro E parece que não vou embora hein Não nasci aqui mas agora é o meu lugar Como sempre tem que ter uma obrinha básica né Vem aqui no meio do TimeScan Olha ali o bichinho feio Tá em figura de tudo é quadrativo aqui Vem aqui... Vem aqui... Vamos lá. Cadê o Hard Rock Café? O Hard Rock Café é legal, famoso. O famoso Hard Rock Café, movimentadíssimo. Vamos lá, o Spider-Man tá lindo. Muito carro, muita gente, muito tudo, muita obra. Vamos lá pelo canchinho aqui, só um pequenininho. O Hard Rock Café, movimentadíssimo. 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 Fala pra mim se o pessoal não gosta Olha o senhor aí olhando a moto É, o pessoal gosta O pessoal gosta dessa tesona O CP1000 com esse estilo Arrojado né Estilo naked Chama a atenção Ainda mais com o cano direto da Dino Pipe Barulhinho básico É Tem que ter o barulho, se não chegar o barulho fica esquisito aqui Com o barulho o pessoal já não respeita Imagina ser o barulho Vamos entrar pela trezeira Então e vamos retornar Para o Pires O que é o barulho? Retornaremos ao Queens Retornaremos ao Queens Olha o Tuquetuque, Tuquetuque está na área Vá ali, Salamalek Vai que dá Vai que eu estou te vendo Aqui é a rua dos coreanos, muito boteco, restaurante É conhecido como a Coreia Way Coreia Way por causa dos coreanos, muito coreanos Tem a rua dos coreanos, tem a rua dos chineses Tem a parte que é dos indianos Tem a rua dos brasileiros, e aí vai E aí vai E aí E aí Vamos subir pela Park Avenue, que é uma avenida menos movimentada às vezes É uma avenida apenas movimentada, vamos ir por ela E aí 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 Vamos saindo aqui de frente da Grand Central Station E aí 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 Construíram os prédios no meio da avenida Então estamos passando em volta dos prédios Agora nesse último aqui passamos por dentro do prédio E saímos da avenida novamente As construções velhas, loucas, mas funcionam E aqui saímos na avenida de novo E aí Não está nada limpi essa parada Paradinha, paradinha Vamos aqui no gatinho aqui, porque senão... A noite toda a crença trágica O negócio aqui tá punk é pra todo lado Aí ficou legal Tá, que isso mesmo fechou tudo Vamos no cantinho, vamos no cantinho Vamos lá Achei que desceu ali Um hotel de magnata Um hotel onde a... Presidenta Dilma Fica Presidenta Dilma Fica gastando dinheiro Nova galera É Brasilzão É Brasilzão Brasilzão O taximento tá dormindo também Não é difícil hoje Até nas barrancadas Tá tendo as barrancadas agora Tá bom pra ter a convenção da onda agora A partir de segunda-feira Então o trânsito vai ficar aquela loucura Vários lugares vão estar fechados Luas Trante os hotéis vão estar Vários seguranças Por causa das autoridades do mundo inteiro Brasileiros Assessores E etc E etc Vamos ter um final de mês de setembro Complications aqui na cidade O que O que é isso? O que é isso? Foi só Não é isso Não é isso? É isso? É isso aí? Ok A já Se inscreva no canal.